Música Olá, camarada, presidente, a nós, nós vamos convidar para todos os militantes, ser batizantes, dirigentes, amigo do PGC, união, união é uma grande força, união, quem é que o povo é na minha vida, toda a mança, toda a mança. DGC, sou uma outra partilha, para mim, o que você sabe? Se cala a leção, que é a leção que existe, para ver quem, para ver que é a maioria. A maioria, a 60 mil, 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 a 60 mil. Então, nunca apoia a leção da gente, a minoria, nunca apoia a leção da gente da minoria. Então, se cala a leção da minoria, vai deixar que a menina vivo, vai precisar da eleção. a história do novo sinto do mundo, cada uma do PGC, peca, para descanso o povo da Terra, por missão que te ganha, nome do PGC e te ganha, e que é qualquer amigo que te ganha, e que é qualquer amigo que te ganha, e que é qualquer amigo que te ganha, e que é qualquer que te ganha, não encorrecia tudo que anda este responda, vai sair da comadre. Não deve deixar tudo atrás, não buscarmos not氨 da guerra. Não pegamos, não declaram, não, não, não recGEamos tudo que não haviam de vítima, vamos auxímio de lokamento. Mas o que é que está na vida? O que é que está na vida? Está na vida? Está na vida? Está na vida? 1 de novembro, 94, que era para a vida? Como é que é que é que é isso? Mas que é a vida? Que não há nada? 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 Manteros, combatentes na vida na vida na vida, se resiste!